E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dinho Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se liga galera, vem muita coisa boa por aí, então já se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like, ative o sininho das notificações, senão vocês vão ficar de fora galera. E vamos continuar aqui, nós estamos jogando a campanha de God of War, vamos continuar de onde nós paramos. Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando e vamos que vamos galera, já deixa aí na descrição do vídeo que vocês estão achando do game, que vocês curtem God of War e vamos nessa. Vamos, por aqui. Eu dou um jeito nisso. Espere. 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 Pode voltar para real. Beleza. Pigno gélido do foco, ok. Ah, não tem nada aqui para a gente explodir, galera. Ah, tem ali, vamos ver o que a gente acha aqui. Ok, nós temos um caminho para cá, eu acho que é o caminho. Aqui eu preciso habilitar, deixa eu ver o que a gente tem aqui, nada, não consigo fazer nada com isso daqui, e acho que o caminho é por lá, beleza, galera, deixa eu só ver aqui, nós temos algumas coisas para fazer aqui, temos coisas para subir, beleza, deixa eu pegar aqui rapidinho, para ver o que nós temos aqui, interessante, para onde vai isso? Interessante, hein, galera? Deixa eu ver aqui, tem um buraco para subir ali, aqui o que nós temos? Só ir para aqui, deixa eu ver o que tem aqui, ah, tem um baú aqui, depois eu vejo, ok, Cadê o outro baú que estava aqui? Está aqui, ó. Beleza, vamos embora, galera, vamos continuar em frente. Preciso de sangue. Mas parece que não havia. Todos podem. Beleza, continuamos subindo, galera. Brafoneiras míticas da clareza. Opa, sangue. Quase encheu, quase. Nada para cá, vamos continuar. Temos uma passagem aqui. Beleza, deixa eu só ver o que nós temos aqui. Armadura do Atreus. Beleza. Legal, mas está insuficiente. Beleza. Outra coisa para você, então. Não podemos fazer nada na lâmina? Poxa, meu. Poxa, meu. Talismão da fúria eterna. Ok. Deixa eu só ver aqui, ó. Armadura peitoral. Não sei se eu quero mudar alguma coisa. Nossa, diminui muito as coisas ali, ó. Armadura da cintura. Armadura da cintura. Ah, esse aqui até que deu, mas eu estou com recursos indisponíveis. Beleza. Ponto das lâminas. Talismã. Ok. Encantamentos. Nada. Pedra da ressurreição. Opa. Simples. Superior. Eu estou sem nada. Vamos comprar. Beleza. O que é isso aqui? Ah, dá para comprar mais ainda. Beleza. Acho que só isso. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Beleza, a gente está chegando. Okumi. Vai dar ruim. Beleza. 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 Beleza! Tem mais? Vamos ver se tem mais. Poeira dos reinos. Beleza! Libere o reino de Niftharheim. Cifras de Niftharheim encontradas uma de quatro. Até que enfim, enchemos o nosso sangue ali. Deixa eu ver... Não explode, beleza. Bom, nós temos um caminho pra cá. Que eu acho que é o mais correto. E nós temos alguma coisa pra cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, galera. Beleza, estamos com tudo cheio agora. Acho que era só isso. Vamos, partiu! Vamos. Bora nessa. Vamos. Beleza, estamos com a vida cheia agora. Vamos lá. Vamos lá, vocês dois. Esse silêncio tá me deixando aflito. Não se preocupe. É só concentração. Ok. Chegamos no cume. Vamos lá. Beleza, a gente pode subir por ali. Temos sangue aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Legal. Braçadeiras míticas da clareza. Ok. Beleza, partiu. Falta pouco agora. Até que enfim. Abra a ponte para Jotunheim. Garoto, arruma. O corpo do cara tá aqui? Tá. Bom, tá aí uma coisa que ninguém deveria ver. Muito obrigado. E aí, o que que ele quer que a gente faça? Traça ele em volta. Beleza. Então é uma em cima. Embaixo. E tem mais uma, hein. Opa, mais uma ainda. Opa, mais uma ainda. Agora vai. Uau. Jotunheim. Conseguimos. Galera, alguma coisa me diz que ainda... É lindo, né? Bom, eu me lembro que... Cara, cuidado! Eu sabia, mano. É verdade. Vá, garoto. Atravesse a ponte. Não! Eu sou um deus. Eu consigo. Larga ele. Sério? Baldo, deixa eles. Me leva no lugar. Eu posso calar a boca. Sempre achei que precisasse de você. Mas é só músculo. É um menino que tem o cérebro. Ah, sabia, galera. Não! Você quebrou o portão. Era o único caminho pra Jotunheim. Seu filho da puta imbecil! Sai daqui, garoto. É? Vai lá, pivete. Foge mesmo. Deixa o papai fazer todo o trabalho pra você. Me solta! Calma, garoto. Você ainda não está pronto. Eu estou sim! Garoto, eu... Toma! E eu achava a minha família ferrada. Que derrota, galera! O seu pai estava certo. Você não está nada pronto. Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Obrigado! Atranci! Atranci! Galera, mano! Olha isso! Olha que louco esse dragão! Mano, que... Você não sabe quando desistir! Que cena louca, galera! Olha isso! Fique longe do meu filho Nossa, que cedo, hein, galera Você não vai me deter Eu vou acabar com você Nossa, que cena louca, hein, galera Olha esse dragão Nossa, que cena louca, galera Ah, não Não Caiu, caiu Quem ativou a ponte? Ei, eu fiz uma pergunta E quando a ponte abrir O peso de Asgard vai esbancar você por inteiro Acabou Será? Que seja Baldo! Não! Me escute Eu quero ajudar Solta agora Ou eu mato ele Você sabe disso O que você fez? Não, não, não Não, não, não Garoto Tô aqui Não se mexa Cadê ele? Cadê ele? Você vai me ouvir sem abrir a boca Eu sou seu pai E você, menino, não está normal Você está impaciente Irresponsável, desobediente E descontrolado Isso precisa acabar Você vai honrar Você vai honrar sua mãe E abandonar esse caminho Que escolheu Ainda dá tempo Essa discussão Essa discussão Não acabou Estamos aqui por você Garoto Não se esqueça disso Não se esqueça disso Estava na hora já Do Kratos Dar uma bronca nele Já, galera Volte para o cume Valeu E até a próxima Não se esqueça disso Não se esqueça disso A CIDADE NO BRASIL